Pandora Lost Canvas lançado aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as gameplays que eu consegui encontrar dela do primeiro dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM, de Sensei Awakening, então bora lá. Eu encontrei 5 replays de aproximadamente 15 replays que eu encontrei aqui com a Pandora, tá? Aqui no servidor 1 do servidor chinês, beleza? E também, só a título de curiosidade, em todas essas gameplays que eu encontrei somente um Death Terus, né? E assim, tem muito cara noob ainda com a Pandora, eles estão construindo ainda as formações. As 3 primeiras a galera jogou bem mal aí com a Pandora ou a RNG não foi favorável pra ela, mas nos 2 últimos replays vocês verão como ela vai se destacar em um outro tipo de time, tá? Os 2 últimos vai ser time tank e os 3 primeiros foram uma galera tentando aí time de Tapinha, Sasha e por aí vai. Então vamos pra nossa primeira gameplay aqui, que eu encontrei no 10, tá certo? Lembrando que já saiu um vídeo de invocações, na verdade eu vou gravar depois desse daqui, mas ele vai sair primeiro. Vou deixar nos carros caso vocês queiram ver também os meus tirinhos aí na Pandora Lost Canvas, beleza? Então temos aqui um time de Sasha e Artemis, ou seja, totalmente voltado para bufar a Pandora Lost Canvas, já que eles vão focar ela, ela vai dar o contra-ataque, vai bufar ainda mais o seu time, tá certo? Então top pra caramba, porém aqui faz que ela não tá com 5 né, porque ela não tá bufando 5 vezes aqui, mais 5 e o inimigo tá focando a Pandora né, prejudicando aí o desempenho dessa gameplay. Então é isso, o inimigo também tá com um time de Tapinha, porém a Pandora tira a ofensividade né, do seu time, porque ela é uma personagem mais retranca, então é isso, ela é um personagem que vai dar uma metada melhor a partir da rodada 3 normalmente, Mas essa luta aqui ó, ele já revive o Sukiô, mas não, o Sukiô não tá vingando muito não, olha o dano que esse Sukiô tá causando no time de cima, cara. Ainda ele foi lá no alone, não deu kill no alone, o Sukiô com PV baixíssimo e mesmo assim não conseguiu dar kill em ninguém, dando seus ataques máximos né, então a primeira luta flopou demais o time de baixo né. Na nossa segunda build e que ele, o time de cima, estará utilizando também o time de Sasha, porém agora vai tentar lá com a proteção do Shiro Divino, então ele tá com o time mais retrancudo, é um time que eu acho mais interessante também né, da Pandora, como eu apresentei nas minhas análises dela, eu acho ela muito mais retranca, então vamos lá, ver aqui um pouquinho da gameplay dela. O problema é que é o Whipnos também né, o time de cima ele não tem cura né, então só fica por conta do Shiro Divino, e o time de baixo tem o combinho da Sasha, e ele já quebrou as pernas também do combo do Shiro, né. Então, o que que aconteceu aqui, foi literalmente flopagem aí do, flopagem não né, foi o RNG do time né, o time do cara, o Ayakos quebrou, literalmente a rodada 1 do nosso inimigo todinho, e ele também tá com o combo do Afrodite ali né. E o nosso Shiro Divino não conseguiu, o Milo não conseguiu eliminar ninguém, aí deu uma flopada no time de cima, mas vamos ver aqui o que que vai suceder aqui na rodada 2 ainda. Cara, o Whipnos eles bugaram, o Whipnos não apostei lá no Nenlabs que o Whipnos estava bugado, ele deixando uma aura roxa em todo o campo e tiraram, ficou bem mais bacana assim né, óbvio né, tava estranhíssimo a outra vibe. Então aí ó, tá continuando ainda, ativou o escudão, deu o Shoryuken, mas esse Afrodite tá arrebentando muito, a Afrodite já tá com o revive lá prontinho também, pra alegria de todos. Aí o cara já tá atacando a Sasha, tinha que continuar atacando a Afrodite cara, parece que a galera não sabe aqui ó, atacou a Sasha, vai fazer o Afrodite atacar de novo. Aí foi no bis aqui do nosso amigo de cima também, o Afrodite rebentou o time todo, ela já foi ali o Shoryuken, o que que ele fez? Ele atacou a Sasha de novo, aí mereceu perder mesmo né velho. Então esse aqui é uma gameplay flotadilha, essa reflexão vai eliminar ali o Milo, e aí não tem muito o que fazer né filho, é vergonha alheia ali, o que foi o time de cima. Ele deu uma corrente do Shum, inclusive vai ter live né, do Shum, segunda-feira né, vou despertar meu Shum no domingo, hoje né, deve ser o dia que eu tô postando esse vídeo, porque eu estou gravando no sábado. Então vai ter live do Shum, então quem quiser ver live do NEM, DG, duas às quatro, segunda-feira, aguardo vocês lá, beleza? Mais uma replay que a nossa, a Pandora vai flopar, ou NEM, a Pandora é muito ruim? Não, os caras que estão jogando muito ruim cara, não tem condições, mas vamos ver essa gameplay aqui do nosso inimigo, até mesmo que vocês avaliem né, as formações que eles estão usando, pra ver o que que tá brilhando com ela ou não, né, mas enfim, eu não consegui ver ainda o potencial de DPS dela, mas eles estão aqui com uma build de tapinha né, focando aí bastante no buffer. Esse time aqui eu achei até legal, pra falar a verdade, o time de cima, mas aí tá com o combinho da Sasha, com a Afrodite, e aqui eles estão gostando demais, como vocês podem ver, e nenhum da Viteros em todas as gameplays que eu apresentei aqui, tanto no time de Pandora, quanto sem Pandora também né. Então ali ó, ele tá focando ali no, como fala, na exclamação, ele deu o ataque ali, niquei no Afrodite por causa do combinho né, e aí o Afrodite rebentou, aí vai de novo né, usar o ataque ali no Afrodite, que o Afrodite ainda tem mais uma cruz, não ele usou o buff. Então vamos lá ver aqui qual que vai ser a sequência, o Afrodite dá aquela mitada, já elimina ali o, a exclamação, e já elimina a Pandora, então assim, tem condições, o Afrodite mitou muito nessa gameplay, então assim, o time de cima vai perder, então vamos pra próxima replay. Afrodite mito, é só isso que eu posso dizer pra vocês. Agora vamos começar vendo a Pandora brilhar né, aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar, tá certo? Agora, tá com um time retranca, um time com Persephone, um time com cura, isso é muito bom para a Pandora Lost Canvas, tá certo? Então aqui são dois times retrancudos né, só que o time de baixo tem um Sukiô, pra não ser por retranca, mas o time de cima é totalmente voltado pra retranca, com cura, com redução de dano, tem um Alônia ali que é um DPS tancudo também, então assim, tá bem da hora mesmo. Lembrando que a Pandora, ela tá bufando o time aqui, mas esse aqui é um time que eu não acho que a Pandora bufa legal né, seria mais legal um Thanatos, porque como a Alônia é alvo único, o buff não é tão legal assim. Ela tá aplicando o shield dela aqui também, então reforçando a cura da Saori pro inimigo demorar mais, eliminar alguém, então tá vendo ó, ela já aplicou ali o shieldzinho, show de bola. Essa luta aqui vai ser longa tá, porque é um time retranca né galera, aí a gente tá retranca contra retranca também. E tem bastante ações né, temos Sasha, Saori, e por aí vai. Então a Pandora, por enquanto o que ela tá fazendo? Ela só tá aumentando o dano da sua equipe e aplicando o shield por enquanto. O que ela vai fazer é isso, olha o dano que ela causou ali, ela causou acho que uns 30k, é difícil calcular aí, vocês dão um pause no dano que toda vez que ela atacar, só que você tem que calcular também o que a Persephone absorveu também, lembrando que tem redução de dano da Sasha também né, então terem que calcular o dano que foi devolvido pro time de cima, então por isso que tá bem chato calcular o dano aqui da Pandora. Então vamos continuar aqui, a Alônia ter dano da sua skill. Então atacou ali a Pandora né, a Sasha, deixa eu ver ali, eu acho que vai ser muito da hora, Sasha com Pandora, e Saori, vai ser um combo bem, bem tóxico. Diga de passagem, ela deu contra-ataque, bateu o Lig 17k no Alônia, não sei se passou alguma coisa pra Persephone. Então já tá dando um ataque básico, a Sasha né, arrebentando todo mundo aí, a galera que não sabe jogar contra a Sasha, parece que ele distribui o ataque em todo mundo, pro ataque básico da Sasha ficar fortíssimo, eles não viram a minha review de como calcular a Sasha, se você não viu essa review, só lembrar, vou deixar nos carros também, a review da Sasha, que eu falo como calcular ela também tá. Eu dei o Sukiwa ali, bastante dano, olha o shield, que a galera tem na rodada 3, que a Pandora aplicou. Olha só o shield aqui na Persephone, que tem além do shield dela próprio também. Então ela tá aplicando esse shield, dando uma sobrevida maior, enquanto ele tenta fazer outras jogadas né, e sempre aguardando ali, se alguém falecer, vai reviver. Caso ela não seja a primeira a falecer né. Olha o Alônia também já tá com 5 estrelinhas né, pra reviver, do time de cima. A Pandora só aplicando aqui também, a quantidade de buff, já tá com 57 na rodada 3, contra o Whisky, isso é muito importante pro upskill também né, já que até o level 3, ela coloca até no máximo 100 buffs né. Olha o shield que ela aplicou na rodada 4, cara, é muito shield. É muito shield, tem alguma coisa que eu não entendi aí, que parece que o shield dela aumentou ainda mais. Do que deveria ser né, o buff da rodada 2, o shield dela foi bem menor. O shield que tem aqui ó, só quem coloca shield é só o Alônia e a Persephone né, que a Persephone coloca shield durante 5 vezes quando ela tá mandando. Mas Saora e Sasha não colocam shield. o com falou, o buff também não. Aqui também tá usando a estratégia de colocar a vitória abençoada na Pandora né, então se a Pandora falecer, vai reviver. Se a Saora falecer, a Pandora revive a Saora que vai colocar a vitória abençoada, fazendo um loop de revive aí, muito tóxico esse combo também. A Sasha também já tá aplicando o revive né, então tem um revive aqui já aplicado na Pandora né, que ela já tá com 5 selos. Olha o shield que ela colocou aqui novamente velho, olha o tamanho desse shield que colocou velho. Eu acho que é porque tava com pouco PV o time né, quer dizer, tava com muito PV na rodada 2, agora tá com pouco PV, a gente consegue ver muito mais a aplicação do shield dela. reforça demais aí, então parece que o shield dela não sobressai, é tipo o albáfrica né, a passou do PV máximo dele e ele converte em shield, parece que ela não faz isso. Eu acho, não tenho certeza também. Na tradução não tá, eu não reparo aqui que tem alguma coisa especificada, então a primeira baixa do time da Pandora, a Pandora vai jogar em seguida aqui, e a Pandora vai reviver a Saora. Ele reviveu a Saora e já aplicou aqui o... Acho que a vitória abençoada nela também. Então ela não vai falecer aqui, ó. Ela é somente o albáfrica que faleceu. Mas acho que ela tá com a imortalidade da Sasha aqui também, tá? Tá com a imortalidade da Sasha. Tox com isso aí também. Olha o shield, aplicando o shield. O dano que ela aplicou ali foi 22k, foi bem pouco. Ela tá com 54k, né? Quando ela revive, ela gasta o buff dela. Faleceu. Colocou vitória abençoada em alguém aí. Faleceu. Ela vai reviver o alone, olha só. Vai reviver o alone. Aí ela vira a lenda, né? Por causa do buff da Sasha acabou. Aí aqui, ó. Esse alone tá jogando graças a ela. Ele teve um comentário no meu vídeo de Death Terror versus a Pandora, né? Vou deixar nos caras que vocês não viram também. Falaram que se a Artemis resetar a Pandora, os revives continuam. Eu não vi isso em gameplay que eu falei, né? Que a Artemis anularia aí o... Como é que fala? Os revives, mas não sei. Isso aí eu não vi, pra mim deveria ser, mas vamos ver se isso vai acontecer, né? E outro detalhe também. A Saori e o alone, revividos pela Pandora, conseguiram vencer a luta. Né? Então toda essa virada aqui foi graças aos dois revives da Pandora. E agora nós vamos para a última gameplay. Essa última gameplay, a gameplay anterior, ela mostrou assim o potencial da Pandora a longo prazo. Aqui a Pandora, ela não vai fazer muita coisa, porque a luta vai... Não vai durar tanto, mas tá usando aqueles Red Kanka, né? Que foi o segundo time, mas eu acho que foi o Afrodite que flopou o time, não me recordo agora. Mas é mais ou menos a mesma vibe. Então ali ó, usando combinho de Shiryu com a Pandora, que é um combo muito forte também, né? Você pode reviver o Shiryu e ativar o escudo novamente. Lembrando que aqui, a Pandora, como ela tem o que? Ela vai ficar bufando o dano em área, né? Do Milo. E também vai ficar bufando o dano do Shiryu, dos contra-ataques dele. Vai ficar bufando também o ataque em área do Shumu. Então aqui, eu achei muito da hora. A Pandora, ela fica muito como o buffer. E obviamente, poderá reviver alguém. E são opções muito interessantes. Temos o Shun Divino, que ao reviver, já pode proteger alguém. Ou usar, né? Sua corrente, mas eu acho... Eu não sei se o dano vai ser armazenado. Temos o Shiryu, que poderá ativar o escudo novamente. Isso aí é bem tóxico de passagem. E poderá reviver o Milo também. Se o inimigo não tiver contra-ataque, já vai dar os ataques em área, se eu não me engano, né? Então já começou a usar aí o CR do Shum. Vai dar os ataques. Muito top. Esse time aqui eu gostei. Esse time aqui eu gostei. Ali atacou a Obafka. Por que atacou a Obafka, cara? O Obafka não é com o dano dela, gente. Ataca o Sanatis, que ele causa dano no Shiryu. Muito efeito, muito efeito. É nuvem vermelha, é Obafka, é plano da Artena, é muita coisa. Aí o celular buga e ninguém sabe porquê. Então aí vai chegar a vez do Milo. O Milo já foi atacado por causa do Shiryu, que não para de atacar, né? E 50% dos ataques é do Shiryu. Tem 25 ataques na rodada, mais 17 é do Shiryu. Então aí já vem aqui o Milo. Provavelmente o Milo vai voltar para o meta com o CR do Shum e também com a Pandora, né? Então já deu um ali kill. Olha essa rodada 2, cara. Lembrando que cada ação do Milo, né? Tá bufando, né? A Pandora também. A Pandora fica muito top com o Milo. Olha só, ela bufa demais com o Milo. É um combo bem da hora para aumentar o buff, né? Então olha essa destruição. Não, nem a Pandora fez nada, não. A Pandora bufou o Milo, bufou o ataque do Shum, bufou o Shiryu Divino. Ela ficou como buff e ainda gerou um Shiryuzinho aí. E ela ficou com uma carta na manga para reviver caso alguém falecesse. Mas esse aí foi um pouquinho da gameplay da Pandora. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei bem da hora. Mas, como eu citei para vocês, como eu já fiz na minha análise de Pandora versus o Death Terrors também. Ela é muito voltada para time retranca, tá? Um time explosivo, igual a galera estava tentando usar com tapinha para focar nos inimigos. Isso fica muito vulnerável o seu time. Talvez as replays mesmo apresentadas fossem replays ruins, né? Não mostrou algum potencial dela em time de tapinha, que eu acho que pode ter sim. Mas eu não consegui ver ainda o DPS dela a partir da rodada 3. Que é o que eu acho que ela vai começar a causar um dano significativo, né? No inimigo. As builds de tapinha que eu apresentei nesse vídeo, infelizmente, foram muito rápidas. Mas é isso. Vocês puderam ver que, pelo menos, em time retranca, ela deu uma brilhada. Beleza? Então é isso. Comenta aí o que vocês acharam da Pandora. Vocês gostaram da gameplay dela ou não. Lembrando que Death Terrors vai chegar aí, provavelmente, no próximo banner. E aí? Isso é que motivou vocês a esquipar o Death Terrors ou não? Beleza? Qualquer dúvida, vocês estão ligados. Já tem um comparativo dos dois aí nos cards. E também já tem a review do Death Terrors aqui no canal. Vou deixar também nos cards. Então, até o próximo vídeo. Comenta aí e fui. Tchau.